Senhoras e senhores, é a pressão no ar, à Sandra Felgueiras. Senta aí, Inês. Não sei se aguente. Fernandinho, tu dizes o que tu quiseste, estás aqui connosco. Não sei se não aguentar isto. Ô Sandra, isto para ti é penis. Já registro, já estou com vorticária. Boa noite, minha Inês. Olá, queres fazer as honras, Cris? Isto não é justo, não podemos vê-las. Nada, nada, é a pressão. É só... Sandra Felgueiras, vais torcer pelo Conan Osiris na Eurovisão? Oh meu Deus, logo a primeira. Vou torcer pelo Conan Osiris, vou torcer por Portugal, claro. Mas és fã ou não és muito fã? Não, não sou e vocês sabem muito bem que eu não sou fã. Ah, não sei porquê. E eu digo sempre a verdade. Eu fiz isto inocentemente. É claro, claro, com certeza. Ô Sandra, ter conhecido os McCann fez-te ser a favor do Brexit? Quem dá pergunta? É pá, eu nunca fui a favor do Brexit e... Ora bem. E agora o casal bocante. As pessoas na rua reconhecem-te e vão fazer denúncias de coisas assim sem interesse nenhum, tipo o vizinho que rouba tapetes de entrada e coisa assim. Não, mas tenho pessoas que me escrevem de manicómios a dizer, por favor, salve-me que eu estou aqui mal. E que eu não sou maluco. Ok. E que o Napoleão está à porta. Exato. Exato. Ô Sandra, quem é que ganhava num braço de ferro? Tu ou a Ana Leal? Ui! Eu, claro. Até me apanhou a voz, olha. Por acaso era lindo, mas mesmo um braço de ferro. Senhoras e senhores, Ana Leal! Estou brincando, não está cá. Eu a tentar, eu a tentar. Isso era mesmo. Vou lá, vou lá. Sandra, alguma vez algum visado de uma reportagem do Sexto às Nove te ameaçou? Um visado de uma reportagem do Sexto às Nove, não, mas um amigo do visado já. A sério? Sim, claro. E o amigo do visado? Um amigo do visado já disse, ah, e tal, você veja lá, os acidentes acontecem, há muita gente que morre atropelada e tal. Essas coisas. E o que é que tu fazes com isso? Manda luz para onde o Fernando Girão manda muita gente? Exato. Tal e qual. Não é verdade? Tiraste-te as palavras da boca, Ana. Exatamente. É isso. Ô Sandra, qual foi o melhor conselho que a tua mãe te deu? Ah, filha, não vás ao Sexto à Meia-noite. As mães sabem tudo. As mães é que sabem. É mentira, é mentira. É mentira, apaga. A minha mãe nem sabe que eu vi ao Sexto à Meia-noite. As mães sabem tudo. Sandra, já falaram aqui disso esta noite. Apareces no documentário do Netflix sobre a Madeleine McCann. Se Portugal fosse uma série de televisão, qual é que seria, Sandra? Tem que ser assim uma muito, muito, muito... O Monty Python já não pode ser, que já é muito antigo. Mas era assim uma coisa tipo Monty Python, uma cena surreal. Mas eu devia ter uma cena mais atual. Portugal, Portugal. Eu agora ando a ver o Manifest. Eu acho que há coisas do Manifest que é um bocado Portugal. Aquelas que não acontecem nem podem acontecer e por vezes acontecem. Pronto, pode ser assim uma diferente o Manifest, que assim vocês também vão ver. Pronto, boa. Fica em jeito de recomendação. Sandra, achas que há alguma coisa que se exige às mulheres que trabalham em televisão que não se exige aos homens? Serem muito tabuas. True story. É verdade. Claramente, mas aqui não se aplica. Não se aplica. Sandra, qual é o preconceito que está mais longe da verdade que as pessoas têm em relação a ti? Hum, preconceito? Sim. As pessoas acham que tu és o quê e tu não és o quê? Sim, sim, eu percebi a tua pergunta, estou a pensar. Isto é muita pressão, hã? É pressão no ar. Qual é o preconceito? Pode ficar pior. Talvez que eu seja... Eu acho que há muita gente que acha que eu sou antipática por natureza e que o facto de dizer as verdades e de olharem para mim como uma pessoa que diz aquilo que os outros às vezes não gostariam que fosse dito, que é por natureza malvada ou antipática ou alguém que não se quer por perto. E eu, sinceramente, pode parecer preconceituoso, mas eu acho que sou uma pessoa bem bacana, assim, porreira. Bem bacana. É verdade. Mas tentava estar. Sexta às nove, com o Sandra Felgueiras. Bem bacana. É um girão influenciou-me com o brasileiro, estás a ver? Isso é um pouco brasileiro. Bem bacana. Bem bacana, está a ver? Ó Sandra, antes de passarmos a alta pressão, há muita gente aqui na RTP que diz... É que isso não é, foi não? É não, não. Eu tentava achar que não era. Por isso que eu disse que podia ficar pior. Há muita gente aqui na RTP que diz que tu passas a vida ao telefone. Quanto é que tu pagas de telemóvel? Epá. Olha, só da minha conta posso dizer, a minha particular, que são 50 euros. É da nós. Hum, não está mal. A da RTP também é à volta disso, mas paga a RTP. Pronto. E és daquelas pessoas que andam muito, faz quilómetros a falar ao telefone ou ficas no sítio? Sim, sim, quilómetros, quilómetros, senão depois era muito achato ser para o mesmo sítio. Não, eu ando, faço quilómetros ali pela redação, às vezes chupa, dá umas voltinhas também para não ficar ali sempre presa. Passa aqui, é o pé de nós. Dá umas voltinhas para o exercício na mente, para o lixo. Agora vai. Sandra, vamos entrar em alta pressão. É agora. É agora. Tragam qualquer coisa assim. Nós sabemos que nas entrevistas que tu fazes é preciso ter um raciocínio muito rápido e reagir na hora às situações. E por isso mesmo, Ricardo, se não te importas, temos um botãozinho à tua frente neste momento. É muito simples. É um jogo dos 5 segundos. É um jogo dos 5 segundos. Portanto, basicamente, nós vamos dar-te algumas premissas e tu, em 5 segundos, tens que dizer 3 palavras que correspondam a essa categoria e... Quando acabares, carregas. Quando acabares, carregas no botão para bloquear a tua resposta. Vamos a isto? Incrível. Vamos lá. Eu também posso jogar neste também. Vamos lá. 3 coisas que cozinhas bem. Está a valer. 5 segundos. A partir de agora. Bacalhau à braço. Vai. Rápido. Camarão catupiry. Vai. E bifes. Ah, foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Estou indo no camarão catupiry. Camarão catupiry é bom. Ah, gosto de camarão catupiry. Ora bem. Sandra, 3... Já comeste camarão catupiry? 3. Bem bom. 3 coisas que se dizem quando estás surpreendida. Vai. Quando estou surpreendida? Vai. Não sei. Não sei. Agora estou bloqueei. Quando estou surpreendida, como assim. Assim. Oh. Ah. O programa é gravado, tanto eu posso dizer isto para eu não pia ciro. Mas o Fernando aqui ao meu lado diz. É pá, diz. Muito bom. Muito bom. Estamos quase, quase a terminar. Bom, vamos lá. Sandra Felgueiras. 3 belíssimos jornalistas. Ih, não vou dizer português, senão depois vou dizer gato. Anderson Cooper, Richard Bilton, Cristiana Bambu. Pumba. Muito bom. Sandra, 3 verbos acabados em ar. 5 segundos a partir de agora. Cantar, falar, amar. Muito bem. É a última. Vamos lá, Inês. 3 coisas que se possam cobrir de chocolate. O meu namorado, 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 o meu namorado Obrigado.